Reportagem que acaba de chegar, o drama da jovem que luta na justiça para conseguir o equipamento e os remédios para se manter viva. A Ana Júlia descobriu que é diabética e a doença é tratada com uso diário de insulina. A medicação e a aplicação são feitas pela própria Ana Júlia, mas não tem sido suficiente. A diabetes está descontrolada e está acarretando em problemas a saúde da jovem. A indicação da médica da Ana Júlia é o uso daquela bomba de insulina. Só que o custo é alto, cerca de 20 mil reais. O jeito foi recorrer à justiça para conseguir do serviço público. A Ana conseguiu uma liminar para pegar o equipamento, foi lá. Na hora que ela foi buscar, veio a surpresa. A justiça indeferiu o pedido, sem bomba, sem insulina. Vai ter que continuar lutando pela vida de outra forma. A Ana resolveu enfrentar essa batalha na justiça. Ela está com 23 anos, só que é aí que vem a preocupação. Ela está com 23 anos, é a mesma idade que a irmã dela morreu com essa mesma doença. Reportagem na tela. Hoje eu lembrei da sua risada e do jeito que você contava aquela velha piada. E descubro que pequenas lembranças são enormes saudades. Saudade, dor, desespero. Na minha cabeça, às vezes, eu entro nesse pensamento de que é isso, vai ir por água abaixo e vai acabar no mesmo lugar, entendeu? Ana Cristina tinha apenas 23 anos, quando morreu em julho do ano passado, por complicações do diabetes tipo 1. A mesma doença da irmã caçula, Ana Júlia, que hoje também tem 23 anos e que luta por um direito básico, saúde. Eu não posso desistir de mim mesma. Tem dias que são mais difíceis, mas eu não posso desistir. Se eu desistir, não tem quem faça por mim, né? Segundo a médica de Ana Júlia, para ter qualidade de vida, a jovem precisa de uma bomba glicêmica, que será acoplada na cintura dela e ficará interligada com o corpo. Um dispositivo que vai aplicando a insulina gradativamente ao longo das 24 horas, permitindo uma secreção mais parecida com o nosso pâncreas. O problema é que a liminar que havia sido concedida para que o SUS fornecesse o aparelho de alto custo foi barrada por uma juíza, que julgou improcedente o pedido. O que a gente vê de impasse, às vezes no judiciário, nessas questões de diabetes, é que muito do judiciário não entende a importância de alguns tratamentos. Na verdade, a bomba de insulina é um tratamento, quando o paciente começa a usar esse tratamento, apenas quando já utilizou todas as outras modalidades de tratamento, e todas as outras insulinas, as insulinas que estão ali disponíveis pelo SUS, e ainda assim não obteve um controle na sua doença. Sabe quando você vê a esperança lá no finalzinho do túnel e, de repente, ela some? Pois é. Um sentimento inexplicável de impotência. Depois de entrar na justiça com o pedido de urgência para aquisição da bomba, a Ana Júlia não só conseguiu eliminar, como também recebeu um telegrama em casa, dizendo que estava tudo pronto para que ela retirasse o aparelho no posto. Mas nesse meio tempo, a sentença saiu e a liberação foi proibida. E aí eu cheguei lá e eles foram dar baixa, a caixa estava ali na minha frente, eles foram dar baixa no sistema e aí a juíza mandou uma notificação para eles, falando que não era para liberar nem o que tinha chego lá. Detalhe, o dispositivo glicêmico custa 20 mil reais, fora o valor mensal de 3 mil com os insumos. Infelizmente, na nossa vida, a gente não tem condições de a compra da bomba, porque ela é muito cara e também os gastos que se tem são muito altos, então a gente tem que partir para o público. O que piora a situação é que o organismo já não responde mais à insulina. Frequentemente, ela faz testes com marcas e dosagens diferentes. Tentou uma série de tratamentos e nada. Ana já está com o quadro mais grave da doença, a cetoazidose diabética. A pessoa entra, na verdade, por falta de insulina no corpo. E aí isso pode acontecer por diversas coisas, ou a pessoa não está mesmo tomando insulina certo, ou qualquer e mínima infecção também que o diabético tem, o corpo fica muito resistente. Esse estojo aqui é o companheiro fiel da Ana Júlia, né? Está sempre pertinho, você está em casa e se sai de casa não pode sair sem ele, até porque todas as canetas aqui de insulina estão aqui. Ela chega a aplicar 15 vezes, 15 aplicações. Antes, ela usava mais esse aparelho aqui, né? E aí tinha que ficar furando o dedo também para depois aplicar. E hoje ela tem esse sensor aqui acoplado no braço, tá? Que ele faz, então, nessa medição da taxa de glicemia no seu sangue. Então ele faz um gráfico e vai mostrando para você. E tudo interfere, gente, tá? A gente está aqui gravando, ela disse, inclusive o emocional, né? Quando fica abalado, também muda. Vamos ver como é que está agora? Vamos fazer para mostrar para as pessoas? Aí ela já tem aqui, vamos fazer a medição. Aí ela coloca, ó, aqui. E você vai me falar quanto é que está. 321 agora. 300, vamos mostrar? Ó. Nossa, né, grafista. 321. Tá? O ideal seria? Entre 80 e 170. Então, pico. Está bem alto. Está bem alto agora. O problema é justamente esse. Porque vários picos de glicemia que provocam a cetoacidose. Isso, isso mesmo. E a questão é, ela começou a não sentir aqueles sintomas que ela sentia, né? Sim. É, que você tinha, seja um enjoo, né? Seja tacardia. Sim. E aí, o seu medo é justamente esse, né? É, chegar num nível que eu não estou sentindo e acontecer algo irreversível, algo até, né? Mais grave até. Como aconteceu na semana passada. Que, aliás, as marcas estão aqui no corpo, olha só aqui. Aqui também, porque ela foi para o hospital, ficou internado durante uma semana, justamente por esse quadro de cetoacidose. Ana é estudante. A mãe trabalha como motorista e sustenta toda a família. Inclusive, Bernardo, de 5 anos. O neto que ficou sem a mãe. Ela bem que gostaria de ajudar a filha, mas mesmo que conseguisse arrecadar com a ajuda dos outros o valor da bomba, não teria condições de pagar o valor dos insumos. Por isso, a decisão favorável da juíza é tão importante. Ninguém aguentaria se acontecesse alguma coisa, sabe? Não digo nem por mim, mas eu digo pelas pessoas que me amam, tipo, pela minha mãe. Minha avó, tipo, eu acho que elas não merecem passar por mais nada tão pesado. Nem você merece, né? Essa batalha é nossa, a gente está juntas. E você sabe disso, como a gente sempre teve. E a vitória vai ser nossa. Olha, a Prefeitura de São Paulo disse que atua em conformidade com os procedimentos legais previstos em lei e que permanece à disposição para o que for necessário. E que acatar a decisão ali da justiça. Já o Tribunal de Justiça disse que a decisão de cada magistrado é independente e feita com base nos documentos apresentados. Que drama dessa moça. E aí E aí Obrigado.